Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que é simples e rápido você conseguir receber o seu reembolso aí de um aplicativo que você fez compra nele, se arrependeu ou até mesmo quer pedir o seu dinheiro de volta e ter reembolsado aí na Play Store. Então eu tenho certeza que esse vídeo é para você, se você comprou algo aí em qualquer aplicativo que você fez uma compra e quer ter o seu dinheiro de volta, simplesmente você vai conseguir aí receber de volta, tá pessoal? Então, muito importante, caso você quer ter o reembolso aí do Free Fire, você não vai conseguir, porque simplesmente se você pedir o reembolso de alguma compra que você fez no Free Fire, muito importante isso. Já estou logo avisando, porque se você pedir reembolso no Free Fire, você vai ficar com saldo negativo e sua conta vai ficar suspensa. Então, se você está tentando recuperar um dinheiro gasto no Free Fire, não vai conseguir. Mas, se for em outro aplicativo, fique até o final do vídeo, tá bom? Então, pela própria Play Store você não consegue ter de volta o seu reembolso. É necessário entrar na Play Store pelo seu navegador. Então, eu vou estar disponibilizando o link da Play Store aí pelo navegador para você entrar aqui no seu histórico de compras aqui que vocês fizeram, tá? Então, basicamente você vai identificar o aplicativo que você quer ter seu dinheiro de volta. No caso, eu vou dar um exemplo como esse aqui, ó, pessoal. Você vai clicar aqui, ó, informe um problema. No caso, vai aparecer várias opções aqui, ó, que você pode estar optando para você recuperar o seu dinheiro de volta. No caso, a opção mais desejada que você consegue ter de volta o seu dinheiro muito mais rápido aí é clicar aqui, ó, a compra foi feita por um amigo ou familiar. Então, basicamente, o Google vai te mandar isso aqui, ó, todas essas observações aqui e você vai dar uma descrição do que aconteceu, tá, pessoal? Você aí coloca que seu amigo entrou no seu celular, mexeu no seu celular, entrou naquele aplicativo e sem querer fez uma compra indesejada, inadequada aí naquele aplicativo e simplesmente você que pagou. Então, você dá uma descrição. Eu vou dar um exemplo para te mostrar aqui, parece rápido, e vou te mostrar como que você consegue recuperar, tá? Voltei, pessoal, e como vocês estão vendo aqui, ó, eu falei assim, meu amigo, sem querer, fez uma compra nesse aplicativo. E depois que você dá essa descrição ou uma descrição que você aí é colocar, você clica aqui em enviar e vai estar enviando aí para o suporte da Play Store, tá? E, basicamente, é isso, pessoal. Em 24 horas vai chegar um e-mail aí no seu, na sua caixa de mensagens e vai ter a sua resposta, tá? Funciona desse jeito. Muitos dos casos funcionam, tá? E muitas das vezes aí que você informou a descrição um pouco aí indesejada, você não consegue ter de volta. Mas é isso, pessoal, funciona perfeitamente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou aqui ao canal CH.